Aí, ó Quase que acabo com a minha vida Você me foi do tempo sem saída O que fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão e mão Assim como você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida Você me foi do tempo sem saída Por que fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar, rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão e mão Assim como você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não boto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você E aí Zá 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 Jaira Quase que acabo com a minha vida Você me foi no percurso sem saída O que fez isso comigo? Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar Sem se rolar Não se matra do coração De quem não merece sofrer Não vão ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, mas eu não vou pra você Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, mas eu não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando eu chorei por você Quase que acabo com a minha vida Você me foi no perco sem saída Por quê? Fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar Sem se enrolar, rolou Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei, você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra quando eu chorei com você E aí Ó Zá Zá P Zé Quase que acabo com a minha vida Você me foi do tempo sem saída O que fez isso comigo? Me deixei somente a você Tudo o que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é só me explicar, ficar, ficar E se rolar Estamos com a bastonera do barco Malvinas Contame, como te chamas? Chamila E contame, te gusta o teu traje? Si Quem te ajuda a prepará-lo? Minha irmã Queres mandar algum saludo especial? Si A quem? Quero mandar a toda a minha família Minha mamãe, meu pai que não pode vir E a minha irmãs E a toda a minha família E a minha avóia E a minha avóia E esta é a última noite Sabem que se apresentam a vocês Contame, como você está vivendo? Você tem nervos? Bem, não, nada Já se foram todos os nervos? Sim Você me foi no beco sem saída Por quê? Fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se rolar Eu se matando o coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não volto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Quando tocou, você Você não sabe o que é morning Você não sabe o que é Quase que acabo com a minha vida Você me foi do tempo sem saída O que fez isso comigo? Me deixei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar